Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Vibe Mundial, a rádio que, assim como eu, acredita na vida, acredita nas pessoas e acredita nas sintonias de vibrações positivas. É uma rádio, minha gente, que acredita na evolução humana e por isso eu estou aqui, para uma nova temporada do Desperte Sua Vida, porque essa evolução só chega quando realmente você desperta para ela, tá certo? Então eu quero agora, desde já, agradecer a tua presença, agradecer a sua conexão, agradecer a sua permissão e agradecer também o pessoal aqui da rádio que é sempre muito acolhedora. É uma rádio que muda a vida, é uma rádio que acredita na vida, não é mesmo? Então nós estamos aí numa live ao vivo aqui pela Rádio Vibe Mundial. Para você que deseja saber mais da gente, conhecer mais e ver a nossa carinha, conecta aí no Facebook da Rádio Vibe Mundial. E aqui no E.A.W. Coaching, eu estou tentando conectar, eu estou tentando, né? Mas vamos lá. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou Erika Watanabe, idealizadora aqui do programa Desperte Sua Vida, que agora vai ao ar todas as terças-feiras, às 11 horas da manhã. Aqui pela manhã, todas as terças-feiras, tá? Nessa vibe mundial, nessa vibe positiva. E em todas as redes sociais do E.A.W. Coaching. Você vai me encontrar lá no Instagram, no Facebook, pela E.A.W. Coaching, tá certo? Gente, eu trabalho com regressão evolutiva, eu trabalho com processo de coaching. Em outubro, agora, eu tenho uma novidade. Eu tenho uma novidade para vocês, eu estarei atendendo agora com constelação sistêmica, portanto, constelação familiar, tá certo? E para você que consegue aí conectar, né? O Instagram, a gente já conseguiu aí uma conexão pelo E.A.W. Coaching. E Facebook, estamos tentando ainda, mas o Facebook da Rádio Vibe Mundial já está aí, a live, tá certo? Então, para quem deseja conhecer mais de mim, para quem deseja conhecer mais do meu trabalho, conhecer mais da minha missão com você, eu te convido a acessar o meu site. www.despertesuavida.com.br www.despertesuavida.com.br Vai cair direto lá no site do E.A.W., tá bom? E.A.W. Coaching. Para você falar comigo, me mandar mensagens, para você falar comigo pelo WhatsApp, agora não, porque eu estou ao vivo aqui com vocês, mas o telefone é 11-94-994-8054. 11-94-994-8054. É o telefone, eu mesma vou falar com você, eu mesma vou te responder, agora não, tá? Então, se atenta aí, todas as redes sociais do E.A.W. Coaching, YouTube, Facebook, Instagram, e a certeza que será possível para você. É claro que potencializou sim com cursos, com estudo, mas o que eu sempre falo é que a espiritualidade que me acompanha, a espiritualidade que eu tenho dentro de mim, e a minha história de vida, é o que faz o meu diferencial. São situações diversas, são vários traumas, baixa autoestima, separações, bullying, possessividade, quantas pessoas sofrem aí com possessividade, né? Conflitos familiares, rejeições, doença autoimune, tentativas contra minha própria vida, medo, medo, tudo isso que eu venci, e eu tenho certeza, eu tenho certeza absoluta que se foi possível para mim, eu estou aqui para te contar, eu estou aqui para te encorajar, também será possível para você. E eu quero começar falando com você desse vazio, desse vazio que você carrega na alma, desse vazio que você carrega dentro de você, isso, e que faz você acordar todos os dias com um restinho de forças, que ainda te restam, para buscar algo, e depois no final do dia, você descobre que não fez sentido. Quem aí que está me ouvindo se identifica com isso? Quantas vezes a gente demora a se levantar da cama e quando levanta a gente vê que não fez sentido esse dia? E você sabe por quê? Eu vou te dizer o porquê, porque não está fora, está dentro, tá certo? Não é externo, é interno. Então, será que é por isso que a gente está perdendo tantas pessoas, tantas pessoas queridas para o suicídio? Será que isso explica o suicídio? Será que isso explica a gente ficar mudando de emprego, mudando de cidade, mudando de casa, mudando de companheiro? Vende, compra, muda o cabelo. Será que isso explica o suicídio, esse vazio na alma? Você é em busca por algo, de coisas que você não tem como procurar fora, não tem como você fugir de si mesmo. Está dentro, não está fora. Sim, e a gente pode perder pessoas pelo suicídio direto ou indiretamente, porque tem muitas pessoas que decidem morrer e decidem morrer, sabe como, gente? Se entregando aos vícios, se matando aos poucos, não é? Se entregando em meio a tanto sentimento desmedido, de mágoa, de rancor, de solidão. Tem gente que prefere se isolar, tem gente que prefere ficar trancado num quarto. Por quê? Tudo para não ter que enfrentar uma sociedade, uma sociedade que é limitada, inclusive. Adoecem tanto a alma que reverbera doenças no corpo. Foi justamente isso que aconteceu comigo. A vida é muito mais... Escuta o que eu estou te falando. Presta atenção. A vida é muito mais do que essa dor. A vida é muito mais do que esse problema que você está enfrentando. É muito maior... A sua vida é muito maior do que uma condição limitada que esse mundo nos oferece. Que essa sociedade limitada nos oferece. Semana passada mesmo, eu estava falando com uma cliente minha que inclusive não mora no Brasil. E a gente estava falando exatamente isso. O quanto a sociedade nos bloqueia. É a maneira como você fala. É a maneira como você se veste. É se você está gordo. É se você está magro. É a profissão de status. Não é? É o filho que tem que ficar com a mãe após uma separação. Isso? Foi isso que eu enfrentei? Depois de ter... Eu sofri isso na pele depois de ter deixado meu filho com o pai. Não é? Aí você se maltrata todos os dias. E você se maltrata todos os dias por algo que você julgou ser certo na época. E talvez fosse. Talvez seja. Talvez tenha sido. Vivemos num mundo de crenças. Vivemos num mundo de condicionamentos. De religiosidades. Onde o direito de amar é apenas para alguns. Enquanto outros são ridicularizados por puro preconceito e julgamentos. Vocês já pararam para pensar nisso? Mas a questão é... Quem é você? A questão é... Qual a sua essência? A questão é... Pra que você está aqui? Nesse mundo? O que realmente você quer? O que realmente te faz bem? Porque quando você não achar essas respostas dentro de você... O vazio toma conta. Por favor... Nunca deixe alguém escolher por você. Nunca deixe alguém escolher os seus afetos. A sua profissão. É você quem vai viver essa vida. Quantas pessoas... Quantas pessoas eu atendo. Com um vazio imenso na alma. Nem elas mesmas sabem o porquê desse vazio. Basta alguns minutos ali... De conversa. E a gente já consegue ali perceber... Quantas crenças limitantes tem... Nessa pessoa. Algumas pessoas... Porque... Chegaram aos 40 anos... E ainda não se casaram. E a sociedade fala... Vai ficar pra titia. Outras... Porque são casadas... Mas não conseguem ter filhos. Meu Deus! Uma árvore seca. Algumas... Tem filhos... Mas tem menina. Então se tem menina... Tem que tentar um menino. E se tem um menino... Tem que tentar uma menina. Gente... Seja livre. Liberte-se disso. Liberte dessas crenças. Ou elas vão te aprisionar a vida inteira. Entendeu? E eu te ajudo exatamente nisso. Eu te ajudo exatamente... A você se encontrar... A você se encontrar na essência. Não é? Porque com que base... Você julga um acerto? Com que base... Você julga um erro? E se você erra... Por que você não consegue aprender com eles? Com esses erros? Ao invés de você ficar olhando para os erros... Ao invés de você ficar focando nos erros... E quando você foca nos erros... Volta tudo outra vez. Erra de novo. Eu vou contar um exemplo aqui. Quem me conhece vai dar risada. Sabe que eu sou pequenininha. Eu fui tirar a habilitação aqui de ônibus. Isso eu tinha 18 anos na época. E aí o que aconteceu? Eu não alcançava o pé no freio. Né gente? Eu sou baixinha. E aí o que aconteceu? Eu pisei na embreagem. Porque eu tinha essa mania de pisar na embreagem. Para depois no freio. O ônibus desceu. Todo mundo que estava lá para tirar a habilitação também. Que estava de passageiro. Foi tudo para frente. E eu fiquei assim. Olhando aquele erro. Vendo o delegado lá desesperado. Segurando nas coisas. Olhando aquele erro. Quando ele mandou eu fazer uma ré. Eu errei novamente. Por quê? Porque eu poderia ter aprendido com o meu erro. Não. Não posso pisar na embreagem. Para pisar no freio. Porque senão eu vou perder o controle. Eu deveria ter aprendido. Mas eu não aprendi. Eu olhei no erro e errei novamente. Quantas vezes a gente erra? Quantas vezes a gente só enxerga o erro e erra novamente? Ao invés de você olhar uma nova percepção. Uma nova maneira. De fazer. Que não seja aquela. Inclusive. Quantas vezes você entra num relacionamento de cara. De cabeça. Se entregando. E quebra a cara. E aí você fala. Agora. Agora não. Agora não. Mas será que é você que errou? Ou foi o outro? Porque eu acredito muito no amor sincero. E quando você se doa. Você se entrega. Não há mal algum. Certo? Então. Eu quero que você. Eu te ajudo em todo esse propósito da sua vida. Mas eu quero que você tome uma decisão. 11-94-994-8054. 11-94-994-8054. É o meu WhatsApp. É o meu telefone. Eu mesma. Falo com você. Eu faço atendimentos online. Inclusive. Hoje. 80% dos meus atendimentos são online. Atendo fora do Brasil. Tá certo? Então. Atendo presencial. Né? Mas também. A maioria é online. Tá bom? Gente. Eu trabalho com regressão evolutiva. É uma terapia da verdade que liberta. trata e harmoniza situações de vidas passadas e situações desta vida, inclusive uterina. Tá bom? Muitas vezes a gente fica patinando na vida profissional. A gente fica patinando nos relacionamentos em geral. Mas quando a gente pensa que dá um passo pra frente, algo nos puxa e leva de novo lá pra trás e a história se repete. E você sabe por quê? Porque a gente precisa passar de fase, minha gente. A gente nasceu aqui pra evoluir. A gente nasceu aqui pra passar de fase. Como um videogame, se você não passa de fase, se você não aprende, se você não passa, você volta pro ponto de partida. Então, o que verdadeiramente você precisa aprender? O que verdadeiramente você precisa fazer hoje pra passar de fase? Fica aí a minha pergunta. Trabalhe com processo de coach que te move, que te movimenta. Faz você acordar, sim, com sonhos, mas acima de tudo, acordar com atitudes. Porque tem gente que passa a vida inteira sonhando e não faz nada pra acontecer. E um belo de um dia percebe que não foi sonho, foi delírio. O coach é exatamente pra isso, pra trazer essa ação, pra trazer esse movimento pra você, pra planejar e traçar ali uma reta pra você seguir e enfrentar tudo que tiver que enfrentar. Eu também, e pra esse recurso, eu tenho aqui os pontos fortes, pontos de melhoria, um mapeamento da sua energia, que é a avaliação 360 graus. Essa avaliação, ela é maravilhosa porque ela traz pra você realmente quem você é. O recurso que você tem dentro de você. Esse recurso interno, esses pontos fortes. Uma pessoa que fala que não tem qualidade, e a maioria delas, quando você pergunta, fala que não tem, eu consigo descobrir tudo aqui. E aí a pessoa vai ver e vai começar a se redescobrir. A baixa autoestima é exatamente isso. É você não saber quem é você. É você não potencializar quem é você. Porque quando isso acontece, ninguém te segura. Tá? Eu trabalho também com programação neurolinguística, hipnose ericksoniana. Por quê? Porque eu sempre falo que pra mudar uma percepção recente é muito fácil. Mas pra você mudar uma situação de vidas passadas, pra você mudar uma situação da infância, você precisa dessa linguagem pro seu inconsciente. O seu interno, ele tem que estar alinhado com o seu externo. Não basta você querer merecer, saber que você merece. Você tem que sentir que você merece. E eu sempre falo que caso contrário, você vai sempre achar que isso é destino. O destino quis assim, a vida quis assim, e você vai ficar aí, a Deus dará. Tá certo? Então, o grande segredo da vida, minha gente, consiste exatamente em saber que se hoje você conhece a honestidade, é porque um dia você conheceu a falsidade. Então, assim também é com a coragem. Assim é com a coragem. Então, reconheça os seus medos, seus tombos, a incongruência dentro de você, pra você conseguir mudar. Então, acessa o meu site www.despertesuavida.com.br 1194-994-8054 Eu quero te fazer um convite pra você que entende que o tratamento espiritual, ele é um tratamento pra alma, pro espírito. Não é? Assim como você alimenta o seu corpo. A gente tem que cuidar da mente, do corpo, da alma e do espírito. Então, presta atenção no convite que eu tenho pra fazer você. Hoje, terça-feira, a partir das 19 horas, eu estou lá na Casa Céu. É um lugar que a espiritualidade preparou pra gente estar ali juntinho, se conectando, tratando e cuidando do seu espiritual, se doando, tá? Fica ali na Estrada do Tambaú, 419, na Chácara do Refúgio, atrás do Descuer, na Granja Viana, no quilômetro 23 da Raposo Tavares. Então, se você quer mais informação, 1194-994-8054, é o meu telefone. Ou você acessa lá o meu site, www.despertesuavida.com.br Faça uma ponte que liga o seu estado atual para o seu estado desejado. Essa ponte, ela chama-se decisão. Decida me ligar, decida ir no tratamento espiritual, decida mudar. Fazer outra coisa que não seja ficar aí onde você está, porque senão você não vai ter um resultado diferente, tá certo? Então, vamos lá para o momento que eu amo, que eu me entrego, que é o momento que a gente vai internalizar dentro da nossa alma, dentro do nosso espírito, dentro do nosso eu superior, todo o aprendizado de hoje. Gratidão. Respirando profundamente. Sentindo as batidas do seu coração. Sentindo as batidas do seu coração, o movimento respiratório. Enquanto você sente esse respirar, o ar entra dentro de você a paz, o amor, a tranquilidade, a confiança, a vontade de mudar. E o ar que sai é justamente o ar do vazio, da solidão, do vício, do medo, da raiva, da mágoa. Você não é o burra que você escutou. Você não é o imprestável que você escutou. Você é muito mais do que isso. E esse amor, essa coragem, vai te enchendo agora com uma energia subindo pela planta dos seus pés. Internalizando no membro inferior, subindo para os membros superiores. E canalizando agora toda essa cura. Essa cura na alma, no coração. Te resgatando de tanto tombo que você levou. Mas esse tombo foi para te colocar de pé hoje. Essa tempestade foi para fazer você valorizar o sol hoje. E esse sol te aquece. E vai subindo agora pela sua mente consciente, mente inconsciente, consciente, para internalizar dentro de você o quanto você merece, o quanto você é especial, o quanto você pode. Gratidão. Até terça-feira que vem. 11-94-994-8054 Desperte a sua vida. Beijo. Gratidão. tchau. E aí